E aí galera, tudo bem com vocês? O que tá falando é a Frisk e eu tô... Olá galera do Youtube! Hoje ela tá na minha casa, está na Ju, né? E eu vim fazer finalmente o Free Respond! Aleluia! Vamos pra primeira pergunta! Eu fiz uma pergunta, sacana... Nossa, quantas perguntas! Tá, lá vai! Uma pessoa mandou 10 perguntas, gente! Tá bom! É a... Vamos lá! Primeira pergunta, BugPinkBR Primeiro, qual o seu desenho favorito? Star Wars vs. Forças do Mal! Star Wars vs. Forças do Mal! E? Dois! E Guardi Falls! E Guardi Falls no verão de meses! Deixa eu falar dois! Dois! Comida favorita, minha comida favorita! Pipoca! Três! Frio ou calor? Gosta de frio ou calor? Se você fosse um animal, qual você seria? Não, você não respondeu! Eu... Eu respondi calor! Ah... Quatro! Se você fosse um animal, qual você seria? Não, fala! Senão a gente não vai entender! Qual você seria? Um animal! Eu seria um cachorro! Bebida... Coca-Cola! Bebida favorita! Coca-Cola! Tem animal! Tenho é um... Quatro pães! Quanto? Cinco pães! Quatro! Eu contei assim! Quatro! A Luna, a Tena, o Oz e a Belinha! Ah... Quantos anos eu tenho? Eu tenho nove anos! É nove! Nescau, né? Café ou Nescau? Nescau! Que dia faz aniversário? Eu faço junho, dia um! Casa ou Fred? Eu preciso de casa! Casa! Próxima pergunta é da Gigi Games! Qual a sua comida preferida? É pipoca? Sua cor favorita é bolo? Dá o bolo! Gente, é que ela tá falando outra pergunta! A Cucu favorita dela é azul clara! Azul clara! E você prefere bolo ou torta? Ou os dois? Próxima pergunta... Nossa, Chipre... Franz? É verdade ou mentira? Nunca vi gente aqui no meu canal chipando! Já jogou o Benjen The Monster Machime? Não! Vai fazer uma animação? The Tag You Yeti It? Cara, acho que você escreveu... O pessoal aqui... Com música! De tudo! Eu acho que você escreveu errado! Mas talvez eu faça! É! Ai, vai ter um meme aí que ela vai postar no YouTube! Deixa eu saber! Tá, só essas foram as perguntas mesmo! Deixa um like no vídeo e bye bye! Tchau!